A CIDADE NO BRASIL Depois que eu comecei a pescar, eu comecei a pescar muito nova e hoje eu sinto muita dor no corpo. O trabalho força demais a gente. Eu fui embora, não morrei em outra cidade, mas não gostei e vi que não era pra mim. Aí voltei. O ramo. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa não. E eu abri e faço associação agora, agora eu não paro mesmo de catar. E aí Eu abri e faço associação agora, agora eu não paro mesmo de catar.